Dizem que o cão é o melhor amigo do homem. Meu plano é ficar plantado aqui o dia todo esperando a Kate voltar. E o melhor amigo do cão é a salsicha. Não, 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 não. Isso aí é o cachorro. Vamos lá, rapazes! Pets, a vida secreta dos bichos. Em cartaz, no Telecine Fun. Tchau.